Seja bem-vindo ao canal do Israel Elias e hoje eu vou trazer mais uma dinâmica para vocês. E ela é um pouquinho diferente, pois eu não utilizo essas dinâmicas no meu curso, curso que eu tenho de oratória, mas sim no ambiente de igreja, de acampamento, de programa social. Ela é voltada para crianças, adolescentes, mas eu utilizo para os grandões também. E todo mundo entra ali no ritmo da dinâmica, brinca, se diverte e ela é bem legal e eu gosto muito. Então são duas dinâmicas que eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona agora. A primeira dinâmica é a música do Iapo. Talvez você já conheça, no ambiente escolar ela é bem difundida, que ajuda na coordenação motora das crianças ali. Mas nos acampamentos, programas sociais da igreja, eu faço com todo mundo, todo mundo entra na brincadeira, que é o seguinte. Eu vou colocar o link aqui acima com a música completa para você usar no seu programa, mas eu vou te ensinar como que faz os gestos do Iapo. Vamos lá, deixa eu me alongar. Vamos lá, é o seguinte, batendo nas pernas. Iapo, iaia, e eu, 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 i-tu-ki-tu-ki-ya, e eu, i-tu-ki-tu-ki-ya, e eu, i-tu-ki-tu-ki-e. Iapo, iaia, e, iapo, iaia, e eu, i-apo, iaia, e eu, i-tu-ki-tu-ki-ya, e eu, i- küç-ki-tu-ki-ya, e eu, iaci-a, e eu, i-еюсь, i- octopus, iaia, e eu, i-chestra. Pegaram? Aí no final, vai bem rapidinho E por último, não fala nada Daí é só o pessoal batendo Pegaram? Pegaram o jeito? Eu vou colocar um vídeo aqui Pra vocês verem eu fazendo no programa social com todo mundo E a segunda dinâmica é uma música também Que é a música pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro Sempre sou feliz Ela é bem conhecida como aquela por dentro, fora, no alto, embaixo Sempre sou feliz, por dentro E aqui a letra é um pouquinho diferente Mas é pra movimentar a galera E vai funcionar o seguinte Você vai pedir pro pessoal fazer duplas Tá? Vão fazer duplas Várias duplas ali E vai começar a música assim, ó Eu vou colocar o link da música aqui Pra você colocar no seu programa E aí vai cantar assim, ó Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro Sempre sou feliz E os dois batem as mãos Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro Sempre sou feliz Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro Sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro Sempre sou feliz E ali eles vão cantando dessa forma Dessa forma eles vão ali procedendo E aí por último tem um intervalinho Que fica tocando o playback ali E você fala Troca a dupla de novo Daí pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro Sempre sou feliz Pra baixo, pra cima, pro lado É bem legal Movimenta O pessoal fica louco Procurando duplas E baixando E errando E é bem legal aí pra ativar a galera A cima de baixo 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 Talvez vocês vão me perguntar assim, mas qual o significado, qual o objetivo dessa dinâmica? É para interter e mexer a galera. Eu uso isso no início de um programa que eu vou precisar de bastante agitação, bastante dinâmica. Então eu uso essas brincadeiras para colocar o pessoal no clima e já chegarem animados ali para brincar e fazer várias coisas legais. Está certo? Comente aqui abaixo o que você achou. Coloque em prática. Qualquer dúvida, só falar comigo aí. Até mais. Tchau.